Tchatcho, xero, 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 anapolo, da la coste No pulse é um vertino e no ferro um dolo Se eu fecho o camarote Rodiado da gata, eu tomo double black E ela chantão na taça do migueira Ensolarado, tudo isso e muito mais Eu to de quem lembra mato que eu te liguei Que bonefa atrás no pião de melhota Ai não tem quem não olha Ouve o barulho da naveira Meu que ela é nervosa, nós ostenta o nosso fogo Nós é o bonde dos Brabo Eu tenho dó, tenho dó, que é calcado Nós ostentamos, nós somos os bandidos bravos Eu tenho dó, tenho dó, que é calcado Tchau, tchau, cheiro, quizá, na polo dela corte No pulse é um verdinho e no ferro, um donut Só fecha o camarote, rodeado das gata Eu tomo o double black, ela chandona Tartado, zigueira, ensolarado, tudo isso e muito mais Eu tô de queimbra, mata, que tanto liguei E vão lá pra trás, no peão de melhota Ai, não tem quem não olha, ouve o barulho da naveira E ela é nervosa, nós ostentamos, nós somos os bandidos bravos Eu tenho dó, tenho dó, que é calcado Nós ostentamos, nós somos os bandidos bravos Eu tenho dó, tenho dó, que é calcado Eu 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 tenho dó, que é calcado